Olá, olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Sim, é por isso que eu me reúno com você, não é? Hoje é dia 1º de fevereiro, janeiro já foi, estamos começando o novo mês, hoje é meu aniversário, estou completando 40 anos e estou muito feliz em poder compartilhar com vocês o tempo de uma pessoa que eu admiro demais e que eu sei que trará muitas informações e percepções dos nossos tempos para vivermos com mais qualidade. Eu vou conversar já já com o empresário, professor, pai e uma pessoa de muita fé que se chama Abílio Diniz. Estou muito feliz em compartilhar esse momento com vocês. Já já eu vou tirar os comentários, tá? Assim que o Abílio já entrar, eu tiro os comentários, mas se vocês quiserem, nós podemos tentar abrir algumas perguntas. o que vocês acham, não é? Então, assim que eu perceber aqui o Abílio já, eu já vou dividir aqui a minha tela com vocês. É muito interessante porque de uns tempos para cá eu falo muito sobre o tempo, é o tema do meu livro e tem uma frase que casa perfeitamente com o assunto que nós vamos lidar com Abílio. Abílio, você quer mais tempo na sua vida ou você quer mais vida no seu tempo? E é sobre isso que o Abílio tem falado longevidade com qualidade, não é? Então, envie sua pergunta, espero que dê tempo, nós teremos aqui uns 45 minutos e que eu compartilhados e que eu compartilharei esse tempo do Abílio com você. Então, vamos lá. Nós vamos já entrar com o Abílio aqui. Vou confirmar com a equipe Plenai se nós entraremos pelo portal Plenai ou pela página do Abílio. Então, a Geise Diniz, se estiver aqui também conosco, a Fernanda. Nós podemos já começar? Nesse dia 1º de fevereiro. Pensa na minha alegria. Comemorando o meu aniversário aqui com vocês e também com o Abílio Diniz. Tudo bem, Abílio? Boa noite. Olá, Isabela. Boa noite. Prazer falar com você. É um privilégio falar com você no dia de hoje, no dia do seu aniversário. Inicialmente, parabéns. Muita saúde, muita alegria, muita felicidade. Muito obrigada, Abílio. Obrigada pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Também a Geise e toda a equipe Plenai. Olha só que arranjo lindo que está aqui decorando a nossa entrevista. Fico contente que tenha chegado a você e que você tenha gostado, Isabela. Fico contente. Nós ficamos contente. Muito. Estou muito feliz. E, Abílio, eu teria aqui muitos assuntos para falar contigo, mas eu gostaria de começar a ouvir um pouco da sua história, como você lidou com o estresse durante a sua carreira. Porque você é um empresário, professor, pai, é um ser humano encantador, de fé. Mas, provavelmente, lidou com muito estresse para chegar até aqui. Vamos começar por aí? Acho que sim, Isabela. Vamos começar por aí. A gente tem que fazer um pouquinho uma separação entre o Abílio de hoje e o Abílio de 30, 40 anos atrás. Eu nem sempre soube lidar com o estresse como eu comecei hoje. Isso é um aprendizado, um aprendizado ao longo da vida. Eu tive momentos realmente muito difíceis na minha vida, mas muito, muito difíceis. Eu tive um momento na minha vida que classifico um momento, assim, de grande transformação, porque eu acho que as pessoas crescem mais na tristeza e na dificuldade do que na felicidade. Eu tive um momento de grande dificuldade, em torno do ano 90. Eu vim, assim, num conflito familiar muito grande. Eu tinha acabado de passar 10 anos, 10 anos da minha vida para o governo, trabalhando com o mesmo Conselho Monetário Nacional, renegociando de livre no exterior, enfim, fazendo muito trabalho. Estava voltando para o Pão do Açúcar e a empresa estava quase quebrada. Então, conflito familiar, empresa quase quebrada. E no meio disso aí eu fui sequestrado. Evidente que a conjugação desses três fatos traz para você um momento de muita dificuldade. Muita dificuldade, muito sofrimento. E, nessa altura, eu tive, assim, muito estresse e tive também muita depressão. O que acontece? Eu trabalhava muito, 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 e deitava à noite, exausto, exausto. Dormia três, quatro horas e acordava. Acordava e não conseguia mais dormir. E aí você se choca com aquilo que eu chamo dos fantasmas da madrugada, que realmente são muito fortes nessa hora da madrugada. Eles sentam e dançam em volta da cama. Você fica brigando com o sono e fica naquela tensão imensa. E aí eu tinha uma analista naquela altura, uma amiga minha, e ela me aconselhou, olha, não fica brigando à noite com o sono quando você acordar e sentir isso. Você levanta e pega um papel, um lápis, uma caneta, e começa a escrever aquilo que está te angustiando naquela hora. E aí, depois, se você conseguir, volta a dormir, se você não conseguir, sai da vida. Mas, no dia seguinte, mais tarde, lê aquilo que você escreveu. E você vai ver que aquilo que você escreveu de noite é muito pior do que a realidade. Então, por isso que, muitas vezes, muitas vezes, nas minhas aulas, eu conselho sempre os meus alunos não tome decisões antes do tempo, nem durante a noite. Durante a noite é simbólico, quer dizer, é o escuro. Então, não toma decisão no escuro, quer dizer, onde você não tem todos os elementos. Bom, isso aí, esse foi um momento muito difícil na minha vida, mas, ao longo do tempo, fui aprendendo que o estresse você não elimina da sua vida. Porque uma vida sem estresse, sem dúvida nenhuma, deve ser uma vida muito chata. Você tem que ter estresse. Exato. O estresse tem que aprender a controlar. Tem que aprender a viver com ele, a controlar, a administrar. E a minha maneira de controlar o estresse é decidir claramente o que é importante na vida e o que não é importante na vida. Eu até cito, às vezes, meus alunos que eu brinco com isso. Eles falam, tá bom, já está aí, tudo bem? Estamos de acordo? Então, agora vamos definir o que é importante na vida. Compre um caderno de 100 páginas e comece a escrever. Você vai escrever duas, três, quatro linhas. É verdade. Não escreve mais do que isso. Então, você vai ver que existe muito pouca coisa realmente importante na vida que vale a pena você se desgastar enormemente por essas coisas. Para mim, as coisas importantes são eu mesmo, a minha saúde e a minha família. O restante é a vida. O trabalho, as coisas, as dificuldades. Isso aí é a vida que a gente tem que administrar. A gente tem que saber olhar para nós mesmos, para a nossa família, ter consciência de que está tudo bem em volta da gente e o restante a gente vai à luta. Então, o estresse, a gente administra. Agora, eu abri o convite, 30 anos ou com a sua idade, não sabia disso. Então, é por isso que eu procuro passar isso para as pessoas. Boa, Bílio. Você comentou das crises familiares, crises financeiras nacionais, sequestro. Cada situação te trouxe um aprendizado. E aí eu lhe pergunto, a partir de que situação específica você viveu uma grande mudança, uma grande virada de chave? Isabela, eu após esses três episódios, foi no começo da década de 90, que eu passei dez anos da minha vida, na década de 80, eu passei praticamente a voltar para Brasília, dando a minha década para o governo, que representou aquilo que eu chamo a minha década perdida. acho que não fiz nada de especial. Enfim, perdi muito tempo ali. Depois, no início dos anos 90, eu comecei realmente a mudar. Agora, eu mudei, e é uma coisa que eu falo sem nenhum problema. Eu fiz muita análise e muita terapia. Eu recomendo hoje para as pessoas, não é nem necessário a pessoa ter um analista. Tenta fazer um pouquinho de autoanálise. Tenta pensar um pouquinho quem é esse cara que está aliante de mim. Quem é que está me dirigindo? Por que eu fiquei tão triste ontem? Por que eu fiquei tão alegre? Por que eu estou tão ansioso com isso, com aquilo? Tentar se investigar um pouco, sem estresse, sem estresse da investigação. Sem que tornar isso alguma coisa angustiante, alguma coisa muito trabalhante. Mas tenta se conhecer um pouco mais, com analista ou sem analista. Eu acho que isso é extremamente importante que as pessoas se façam. Então, eu comecei a mudar nessa altura e acho que tive uma grande evolução. E depois, Isabela, quando eu conheci a Gênesis, no final do milênio, no final de 99, comecei a namorar com ela em 2000, aí eu tive aí uma outra grande transformação. Porque a Gênesis me complementou em muitas coisas. E trouxe coisas assim, aonde ela acentuou mais ainda características que eu já tinha, de muita espiritualidade, de muita lealdade, procurar fazer coisas para outras pessoas. Muita gratidão por aquilo que a gente tem, que a gente recebe. E eu acho que eu fui evoluindo mais ainda. Aí você vai passando o tempo, as coisas vão acontecendo na sua vida. Eu sou um cara que... Tem gente que às vezes pensa, por que esse cara, por idade dele, por que ele tem de diferente dos outros? Eu não tenho nada, eu não sou mais inteligente, eu sou uma nada, eu sou uma pessoa absolutamente normal. Se tem alguma coisa, que para mim é muito importante, me dá muita força, é a fé que eu tenho em Deus. Eu agradeço muito a Deus, muito a Deus as coisas que têm acontecido comigo, inclusive as dificuldades. e as ajudas que ele tem de dar para superar essa dificuldade. O próprio sequestro, vamos contar a história dele agora, se eu analisar o sequestro, ele dizia, não, não dava para ter saído aí. Não dava para ter tido um final feliz. E eu tive um final feliz. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a minha tia Santa Rita, que eu saí de lá, desse negócio, está certo? Então, eu fui evoluindo, fui avançando, nascimento da... Eu tenho seis filhos, quatro no meu primeiro casamento, onde a minha filha mais velha tem 59 anos. E o meu pequeno, no meu casamento com a gente, tem 11. E a Rafaela tem 14. Então, conhecimento das crianças, a Rafaela, que tem 14, o Miguel, que tem 11, a coisa vai transformando a vida da gente. E, sei lá, eu acho que isso dá um impulso para você procurar aprender mais, para você procurar ser melhor, para você procurar entender melhor as pessoas, procurar entender melhor a si próprio, quanto mais você se conhece, mais você tem possibilidade de tratar bem as outras pessoas. Você vai numa evolução, uma evolução constante. Sim, autoconhecimento. 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 E isso me deixa muito animada, sabe por quê? Porque quando eu vejo os empreendedores e vejo essa pressa, essa... Às vezes, falta de noção mesmo das condições físicas, a falta de autocuidado para você alcançar as metas muito rápido, sim, existe muita pressa, mas também temos limitações. E a gente acaba passando por etapas muito importantes para a manutenção da nossa saúde. Autoconhecimento é um deles, não é? É fundamental. É muito importante. Muito, muito importante. Agora, tem certas coisas, tem algumas coisas que são aparentemente simples na vida, mas que são muito importantes. Relacionamentos são muito importantes. Sim. Você fez um podcast plenário que eu escutei com muita atenção. Aliás, foi lindo. Eu queria te agradecer por isso. Obrigada. Agradecer por esse podcast que você fez. que tenho certeza que muita gente ficou conhecendo mais de você, conhecendo mais da síndrome de burnout. Nesse seu podcast, você fala que no teu momento de dificuldade, no teu momento de burnout, no teu momento de depressão, que você teve que tomar remédio, tudo isso que te aconteceu, você foi muito apoiada pelas pessoas que estavam perto de você, principalmente com o seu marido. Sim. Isso é fundamental. Os relacionamentos são fundamentais. Existem estudos, muitos estudos, existem estudos de Harvagan, que mostram a importância dos relacionamentos. As pessoas que se relacionam bem, vivem melhor e vivem mais. É muito importante. O relacionamento com todas as pessoas. O relacionamento com o seu casco, com o seu marido, com a sua família, com a sua filhinha, quando nascer. Pode falar, não é? Pode. Eu acho que o relacionamento é muito, muito importante para uma vida feliz, para uma vida mais longa, com qualidade. Quando você viveu muito, se não tiver qualidade. Eu acho que isso é muito importante. O autoconhecimento é fundamental, faz parte do pilar mente no plenário, mas a parte do relacionamento é realmente muito, muito importante. Eu, logo no início dessa pandemia, desse lockdown, enfim, das pessoas ficarem em casa, do home office, estava conversando com um amigo meu, senhor de banco, conversando assim, virtual, senhor de um grande banco, e ele chamava a atenção e dizia, Abílio, como é importante nessas horas a gente ser bem casado. Você já imaginou, Isabel? Se a pessoa não for bem casada, trancada em casa, com uma companheira, ou companheiro, enfim, que não nos completa, que não faz as coisas ficarem, as caras felizes, realmente é muito importante. O relacionamento é fundamental. E com tudo, com os chefes, com os subordinados, com os amigos, todo relacionamento é uma coisa muito, muito, muito importante na nossa vida. Perfeito. Abílio, quem tem que agradecer a oportunidade de participar, de poder falar um pouco mais sobre a síndrome de burnout, eu agradeço profundamente você, a toda a equipe do Plenar e do Portal, porque a síndrome de burnout hoje afeta mais de 20 milhões de brasileiros. E a gente sabe que esse número pode ser ainda maior. A síndrome de burnout é o esgotamento físico e mental pelo excesso de trabalho, mas é um aviso, é um recado que Deus manda para dizer, nesse ritmo, nós não vamos para lugar nenhum. Então, quando você menciona o meu marido, sim, Tiago Rodói, ele trabalha com educação financeira, que tem tudo a ver com saúde mental. porque se você não equilibrar essas áreas da vida, vai dar ruim, não é? Mas aí, Abílio, eu queria dar um passo atrás, já que você mencionou a síndrome de burnout, o seu TEDx é fantástico. Mais de um milhão de visualizações. Para quem ainda não assistiu, gente, por favor, se dê esses 18 minutos, porque você começa a dizer ali, Abílio, que aos 29 anos, você era forte, saudável, mas não era feliz, porque era muito tenso. Você pode repetir o que o seu médico te falou quando você começou a sentir dor no coração? Porque isso me lembra muito o burnout, que é um momento em que você está trabalhando muito e você não está se cuidando, está se negligenciando de alguma maneira. O que o seu médico te disse? Olha, eu realmente não era feliz, era um cara realizado, realizado no esporte, realizado já naquela altura, já era um bom empresário, um imenso, já era um empresário, uma empresa grande. Não era feliz, eu vivia muito angustiado, vivia muito tenso, enfim, tinha um pouco medo da saúde, o que vai acontecer, coisa e tal. Eu comecei a me sentir mal, fui ao médico, o médico me remeteu a um cardiologista, depois fui ao cardiologista, depois eu fiz os exames, e disse, olha, você não tem nada. Mas vai ter, vai ter. Do jeito que você é tenso, você vai ter. Isso é verdade, isso é verdade. Atenção, a angústia, o sofrimento que você se impõe, porque a gente pensa no sofrimento que vive de fora. As pessoas não pensam no sofrimento que a gente mesmo se causa, que é feito por nós mesmos. Então, realmente, tudo isso que você se impõe, quer dizer, bate com a tua saúde de uma maneira, assim, muito forte, muito dura, e pode te levar, quer dizer, realmente a você ter, a ter problemas sérios de saúde. Então, nessa altura, eu tinha 29 anos, eu naquela altura, tinha um amigo mais velho, trabalhava comigo, fui ministro, e pô, e dava os carros do Bressa Pereta. Aí eu quero falar, ah, tá bom, então eu vou te encaminhar para o analista. Eu nem sabia o que era aquilo, eu nem sabia o que era aquilo. E lá fui eu, para o analista, para você imaginar, ele tinha um consultório na Rua Augusta, em São Paulo, eu parabocava na porta, tinha um fusquinha, naquele tempo, parabocava na porta, subia uma escadinha, ia no consultório dele, e ficava lá, um certo tempo, conversando com ele. Isso me despertou a ideia de que você se conhecer mais era importante, importante para a saúde, importante para a felicidade. E foi isso, entende, quer dizer, que eu fiz, que eu segui, entendeu? E aí, eu não sei quantos anos eu tenho terapia, todos somados, são muitos, e até hoje eu continuo conversando com o meu analista, entre fazer uma certa supervisão, acho que é uma coisa extremamente importante. eu sou apaixonada pelo autoconhecimento, quanto mais terapêuticas, quanto mais alternativa a gente tiver para se conhecer, melhor, né, Abílio? E aí, eu lhe pergunto, com 29 anos, eu costumo dizer que a dor é uma mensageira, a dor, ela não é uma punição, a dor, ela vem para te chamar a atenção, então, ela é uma mensageira. aquela dor aos 29 anos te fez, além da terapia, quais foram as mudanças práticas na sua vida? A partir daquele momento. Olha, Isabela, nessa altura, eu tive uma consciência muito forte que eu precisava tratar no telhado, que eu precisava tratar da cabeça, porque eu já cuidava bastante da parte física, quem lê os meus livros sabe que eu comecei a praticar esporte por necessidade de me defender, pratiquei boxe, voltei boxe, etc, aquela coisa, mas eu sempre fui um esportista na minha vida, sempre fui um esportista, sempre fui um atleta, e essa parte eu sempre cuidei razoavelmente mesmo. Claro que quando a ideia vai avançando, você vai tomando conhecimento, eu li o primeiro livro do Cooper, que hoje nem está mais em moda, quando não tinha nem tradução em português, eu li em inglês ainda, o primeiro livro do Cooper, e aí passei a me exercitar, passei a correr, passei a fazer uma série de coisas além do esporte que eu já fazia. Então, eu sempre fui procurando evoluir, aprender e saber melhor como é que você podia viver melhor. Aliás, tem uma coisa, Isabela, que eu acho importante, uma característica do Abílio que eu acho que é importante, eu sempre na minha vida tive um desejo muito forte aprender. Isso. Até hoje, até hoje, eu tenho minha sócia, Flávia Almeida, que trabalha comigo na Península, outro dia deu uma entrevista para a revista Época, eu li, e ela disse, não, porque todos nós na Península somos voltados para aprender, aprender, aprender sempre. O Abílio é uma esponja, ele não vai aprender de chupar as coisas todas que aparecem. Eu falei com ele, eu não sabia que era esponja, mas enfim, mas eu tenho assim uma vontade de aprender muito grande, essa sempre foi uma característica muito forte. Então, eu fui aprendendo o que era melhor para a alimentação, fui aprendendo o que era melhor no esporte, fui tendo várias fases no esporte, o primeiro era esporte de competição, fui campeão brasileiro de bola a cavalo, fui ter uma série de coisas, mas eu fui evoluindo e vendo qual é o esporte que se adapta mais, qual é a atividade física que se adapta mais ao meu momento de vida, eu fui lendo, aprendendo, buscando, aprendendo cada vez mais. Eu acho que o aprendizado, isso agora, não é uma Bíblia que fala, tem estudos sobre isso, a pessoa que quer aprender e fica aprendendo, 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 envelhece mais devagar. E eu digo assim, brinco até com os meus amigos, o seguinte, nesta encarnação eu vim para aprender, na outra, vamos dizer, aproveite daquilo que eu aprendi agora nessa aqui. O Abílio, ouvindo você, eu estava olhando as suas frases, e tem uma que cai perfeitamente aqui, humildade, imagina, professor da GV, inspira tantas pessoas e está nos dizendo que veio para aprender, a gente só ensina o que aprende, então você está ensinando bastante, talvez, sem saber quantas pessoas. Olha, Isabela, a humildade, humildade é uma coisa que às vezes tem certas pessoas, eu sei, que falam, esse cara é humilde, humilde coisa nenhuma. Vamos entender realmente o que é humildade. Você entende como humildade, ficar usando roupa velha, andar de chinelo, fazer bote de pobreza, não é óbvio. mas se você entende humildade com você reconhecer que você nunca sabe tudo, que você precisa sempre aprender, que você precisa dar espaço para o outro, que é o interlocutor, para falar, porque você sempre aprende com aquilo que ele está falando. Se você tem respeito, se você procura ouvir com atenção, se você se abre para coisas novas, isso é humildade. É respeito, se abrir para coisas novas e ter a total consciência que a gente não sabe nada nessa vida, ou que a gente sabe muito pouco, porque por mais que a gente saiba, a gente tem sempre muito para aprender. Isso para mim é humildade, é respeito, fundamentalmente é respeito e se colocar numa posição, a outra gente deve estar nem embaixo, nem excessivamente lá em cima. É se colocar numa posição que você está crescendo e quer continuar crescendo. Eu acho que isso é humildade, eu acho extremamente importante e é um valor para mim muito importante. Eu estou aqui muito feliz pelo seu tempo, você está compartilhando comigo e com todos que estão aqui conosco, essa live também ficará gravada e vai inspirar outras pessoas também para mostrar realmente a essência do empresário, do professor, do homem que nos inspira há tantos anos, porque você está falando, Abílio, sobre... Abílio, está me ouvindo? Cortou um pouquinho, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui pegar o que eu estava... Agora a internet ficou um pouquinho pior. Vamos retomar. Peço a sua compreensão. A internet está oscilando um pouquinho. vamos ver se melhora. Peço a sua compreensão só um minutinho, sete horas e vinte e seis minutos. O Abílio saiu, já já ele deve voltar. Estou conversando com Abílio Diniz, empresário, professor da GV e aos oitenta e quatro anos, como ele mesmo diz, é um entusiasta da longevidade. A gente está falando sobre carreira, a gente está falando sobre gerenciamento, administração do estresse e Abílio tem... está comentando aqui conosco sobre o que é importante ou não na vida. Falamos já sobre relacionamentos, sobre cuidar da mente, assim como a gente também precisa cuidar do corpo, para o meu figurão. Voltamos. Que ser humano maravilhoso, não é, Alisson? Está chegando aqui os comentários. Deixa eu ver se a gente consegue restabelecer a conexão com Abílio para a gente poder continuar. Vocês já sabem que às vezes a internet nos deixa na mão, mas nós vamos retomar. Temos fé, não é? Eu estava comentando agora cedo que o TEDx do Abílio, o título é Comecei a fazer 80 anos com 29. vai ser uma grande descoberta para vocês. TEDx, do Abílio Diniz, comecei a fazer 80 anos com 29, é uma aula, é uma lição de vida mesmo. Então nós vamos retomar, tá? Agora já começa a ficar um horário um pouco mais crítico na internet, talvez seja isso. Que esteja deixando a internet um pouco mais instável. Valdir, fui office boy do Abílio, Carlinha, admiro o Abílio. Sim, todos nós o admiramos. Para quem está chegando agora, vale a pena rever o início dessa entrevista. Começamos sete horas em ponto, essa live ficará gravada, porque nós estamos ouvindo de um homem, de um cidadão, de um empresário com 84 anos e que está falando sobre humildade, sobre o que é importante, família, relacionamentos e o que o deixa entusiasmado. Sempre aprendendo, sempre buscando novos aprendizados. Aguardando então o Abílio para a gente retomar. eu vou tentar aqui. Vamos retomar. Temos ainda 15 minutinhos e vai dar certo. Estou voltando. Desculpe, Isabela. Eu não sei, eu mudei aqui. Eu estava no 4G porque é mais seguro aqui. Eu estou no Colorado, estou nos Estados Unidos. voltei agora e pus na internet. Acho que agora está melhor. Desculpa, desculpa essa interrupção. Abílio, por favor. Eu estava recapitulando inclusive para todo mundo que estava chegando aqui. Nossa conversa que começou às 7 horas. E Abílio, você estava, você mencionou sobre os seus livros. E eu queria saber qual é a diferença entre o livro de 2004, Caminhos e Escolhas e de 2016, Novos Caminhos, Novas Escolhas. O que mudou entre um e outro? Olha, não mudou muita coisa, mas mudou tudo. Eu acho que eu sempre tive uma característica importante na minha vida, foi saber me reinventar. Eu vivo me reinventando. e no livro de 2004, maio de 2004, que é o primeiro livro. Primeiro, eu não tinha casado com a gente, eu estava namorando. Eu não tinha, a Rafaela e o Miguel não existiam. Eu estava no GPA e imaginava que eu ia ficar lá até o fim da minha vida. e de repente, as coisas foram mudando. Eu casei com a agência, nasceu o Rafael, depois nasceu o Miguel. A vida mudou. Eu, em 2013, saí do GPA, eu fui para a BRF, com uma passagem lá de cinco anos, eu desenvolvi a península, saí do GPA e fui para o Carrefour, Carrefour Global, que era a concorrente do GPA naquela altura. Eu acho que foi uma reinvenção enorme, principalmente aquilo que eu considero a minha grande reinvenção, ter me casado novamente com mais de 60 anos, ter dado esse espaço para a minha vida, para que pudesse ter, viver hoje, os momentos mais felizes da minha vida. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, e isso é uma das coisas que eu falo bastante, para as pessoas que às vezes têm receio de ficar velho, não tenho receio. Primeiro, eu não acho que eu sou velho, porque eu sigo aquela frase que diz o seguinte, para você ser velho, você precisa ter idade, mas para você ser jovem, qualquer idade serve. Opa, a minha é ótima, então, eu sou um cara jovem, todas as coisas que eu faço, em lives que eu faço, palestras que eu faço sobre longevidade, eu não procuro facilitar as coisas para as pessoas mais idosas, eu procuro fazer com que as pessoas, tanto quanto possível, não fiquem idosas, porque as pessoas não queiram ficar idosas, porque muitas coisas dependem da gente. Sim. Isso eu falo muito para os jovens, hoje, os jovens, pessoas de 40 anos, seu marido deve ter alguma coisa por aí, assim. Temos a mesma idade. Na verdade, eu que me 40 hoje, ele vai fazer daqui nove meses 40. Ah, é? Ótimo, maravilha. Nessa idade, Isabela, não quebra, não entorta, não acontece nada, tá certo? É um espetáculo. O que eu falo sempre para os jovens, escuta, você precisa ter uma cidade, como é que você vai, quando você tiver 70, 80 anos, no céu? Porque é uma coisa muito simples, muito simples, tá? Porém, as pessoas têm muita dificuldade depois de uma certa idade. A idade, se as pessoas não cuidam de si, ela te leva a um certo imobilismo. O imobilismo físico te leva ao imobilismo mental. As pessoas começam a pensar, achar, que a coisa mais maravilhosa do mundo é o sofá em frente à televisão, quando não é, certo? Nem que seja para te assistir na televisão, não é, não é o melhor lugar do mundo, tá certo? Então, o imobilismo, ele começa com o imobilismo físico e te leva a ter, quer dizer, imobilismo de cabeça mental, de buscar coisa. E você pode, se você tiver uma cabeça boa, um corpo são, você pode ter, com a tua sabedoria que você adquire ao longo da vida, você pode, depois de uma certa idade, ter os melhores momentos da sua vida. eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Aliás, eu também tenho que agradecer isso muito a Deus, que me deu abertura e que me possibilitou eu ter essa coisa assim tão maravilhosa, que a minha filha mais velha tem 59 anos e o pequeno tem 11. Esse gap é uma coisa assim maluca, é um negócio assim sensacional. você viver com meus filhos adultos, que o mais novo dos adultos tem 50 anos, que é o Pedro Palco, piloto de Fórmula 1, pode viver com eles como amigos e depois você conviver com as crianças que estão em casa. Nessa reclusão, nessa pandemia, tem coisas, quer dizer, quando o mundo está sofrendo, tem certas coisas que eu tenho que agradecer a Deus por que eu estou vivendo. Eu estou recluso, estou irritado, evidentemente, com essa reclusão. O que eu penei para conseguir chegar aqui nos Estados Unidos por causa da quarentena, coisa e tal, mas cheguei, cheguei aqui para ter uma casa aqui, precisava vir aqui. Então, agora, você olha para essa pandemia, tem uma coisa horrorosa e principalmente as pessoas sofrendo. Mas, por outro lado, eu poder, muitas vezes, tomar café da manhã, almoçar e jantar com a minha mulher e com meus filhos, quando? Quando que eu já tinha feito isso na vida? Mesmo agora, nessa minha vida que eu administro muito melhor, almoçar com eles, jantar com eles, almoçar, mas não dá para estar no colégio, estar no colégio, almoçando, para jantar com eles. É uma coisa, assim, sensacional. Então, agora, para isso, para você poder viver isso, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, você não consegue. Abílio, pelos nossos últimos dez minutos, eu queria, então, investir esse nosso tempo justamente pelo título, né, do Cidade, que eu comecei a fazer 80 anos com 29, para a gente falar de longevidade. Eu concordo contigo, longevidade não é uma mudança, longevidade é o que eu escolho fazer hoje. Mas, para isso, eu preciso estar muito consciente, e você comentou no início, também, sobre sono, que lá você tinha vinte e poucos anos, trinta, o sono era muito ruim. Quem dorme mal, dorme mal, e aí não tem como você pensar em longevidade se você não está nem conseguindo administrar o seu dia hoje. Então, na prática, o que você sugere para quem está nos ouvindo, para que comece, então, a pensar em longevidade, ficar mais vida no próprio tempo, no próprio tempo, e na própria vida a partir de hoje? Olha, se você me permite, eu estou controlando o horário aqui, mesmo com a interrupção. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho de uma forma um tanto quanto mais ampla, porque você falou muitas coisas aí. Tem algumas características do Abílio que eu acho que são importantes para que eu chegasse até aqui. Dentro dos meus valores, um deles é disciplina. Eu sou muito disciplinado. Até como alguns amigos meus falam, eu sou irritantemente disciplinado. Em relação a quê? Em relação a tudo. Eu sou porque eu sou organizado. Eu sou organizado. Eu sou organizado. Eu penso sempre 360 graus. Eu me situo 360 graus. E sou organizado. Eu procuro me organizar. Eu procuro ter agenda. Eu procuro ter rotinas. Tem gente que diz que uma rotina é um negócio horrível. Que coisa chata. As minhas, não. Sou eu que faço. Sou eu que organizo as minhas rotinas. Isso é maravilhoso. O dia que eu não estiver contente com elas, eu vou modificando. Então, eu acho que essa organização, essa disciplina, vai te dando uma certa tranquilidade que te possibilita você a avançar na vida com mais qualidade. Porque não adianta ficar só pensando nos 80. tem que pensar nos 40 também. Não é só vou dar um jeitinho de subir bem escadas nos 80. Não, tem que pensar o que eu faço hoje também. O que eu faço para mim, o que eu faço para a minha saúde, para o meu bem-estar aqui com 40 ou com 50 anos. Então, eu acho que disciplina, organização são fundamentais para você diminuir inclusive o estresse. Nós falamos no começo. Porque não é só classificar o que é importante e o que não é importante. se você não tem disciplina, você tem muito mais tendência a ser estressado. Exato. A pessoa que imagina que vai... Hoje, por exemplo, hoje eu estou num dia bastante corrido com as coisas, porque eu estou com uma defasada de quatro horas aqui, com um decalagem de quatro horas, e a Flávia marcou uma reunião de meia hora. eu falei para eles, não é possível, não dá para fazer meia hora. Demorou 40 minutos, atrapalhou depois as outras. Então, a pessoa tem que ter um mínimo de compreensão para poder se situar no espaço, no tempo, o mínimo de organização. Então, eu sou disciplinado. Eu sou disciplinado, é uma característica minha que eu acho que é extremamente importante, não deixando que isso seja uma coisa chata. e uma coisa também das minhas características que eu acho que é muito importante, Isabela, eu não acredito na vida, eu acredito que nada é por acaso, nada é por acaso. E a gente decide na vida o que a gente quer ser. Eu decidi muito cedo, eu decidi muito cedo o que eu queria ser na vida. Então, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser rico, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, mas eu decidi na minha vida, então, eu queria fazer alguma coisa, na minha passagem por aqui, alguma coisa que fosse importante. Eu queria ser vencedor, eu queria fazer as coisas que me dessem prazer, eu queria, eu tenho uma relação muito clara com a derrota. Eu simplesmente odeio a derrota. Então, eu queria, sempre quis ser um vencedor, sempre quis tocar as coisas para frente, a gente decide o que a gente quer ser na vida. Agora, depois de decidir, aí você vai traçando os caminhos, aquilo que você quer, e quando você quer, tem que buscar com determinação, tem que buscar com garra, que é isso também um dos meus valores, determinação e garra para poder fazer as coisas. As coisas não acontecem por acaso, a gente escolhe aquilo que a gente quer fazer. E, principalmente, não devemos deixar as coisas ao acaso. meu pai contava uma coisa para mim, que é um simbolismo muito simples. Ele dizia para mim, quando eu era assim, bem jovem, ele dizia, meu filho, eu prefiro que você passe num semáforo, num cruzamento, um sinal vermelho com muito cuidado, do que você passe um sinal verde sem prestar atenção. isso quer dizer o quê? Quando você vai passar um sinal vermelho olhando para tudo, você controla a situação, você não deixa nada ao acaso. Quando você vai passar um sinal verde, está certo, você está no teu direito, mas você não está controlando tudo. Então, não deixe as coisas para o acaso. Eu sou também muito controlador na minha vida, nos negócios, nas coisas que eu faço, eu acho que isso é importante, a gente não deixar as coisas ao acaso, saber aquilo que a gente quer e lutar por elas. E não esperar que o vento nos leve. Eu acho que isso é importante. Agora, o que eu posso falar para os jovens? Escuta, saiba o que você quer ser na vida. Escolha os seus caminhos. Determine as coisas que você quer fazer. Ah, eu não sei fazer, não posso fazer isso, meu chefe não deixa, mas não sei o que, não pode. Escuta, busca os seus caminhos para conseguir viabilizar aquilo que você quer. E se tem uma meta que você devia colocar lá na frente e persegui-la sempre. Quer dizer, eu quero ser feliz. E luta por isso, luta por isso. E compreender o que é ser feliz. Não é, Abílio? Você saiu da escassez, você conta isso? Saiu da escassez para uma situação confortável, mas foi um caminho de escolhas. Claro. Falando a diferença do primeiro e do segundo livro. Então, com o tempo, você foi, então, se descobrindo sem perder a curiosidade. Essa pode ser, então, a essência do Abílio para se manter ativo, para manter uma carreira com a longevidade. Olha, Isabela, eu acho que isso é fundamental, mas tem um pouco mais até do que isso. Tem gente até que pensa que o Abílio, você nessa altura da vida, o cara poderia desfrutar aquilo que ele tem, quer dizer, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Eu não vejo a vida assim. Eu acho que o trabalho faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida empreender, fazer coisas, buscar o novo, fazer coisas novas, a fazer investimentos, faz parte da minha vida. Então, acho que, para mim, trabalhar e fazer esse tipo de coisa não é nenhuma coisa que me traz esforço. Para mim, é um prazer. Além disso, todos os esportes que eu faço, eu exercito duas horas por dia. Duas horas? Duas horas por dia. Olha, para mim, não é nenhum esforço, quer dizer, claro, eu tenho dias que é um pouco mais forte, mas eu faço isso com prazer. até porque tem um propósito maior, que é o propósito de eu me manter jovem, saudável, para a gente de mulher, que é um pouquinho mais velha, ou quase tão jovem que nem você, colocando para o lado positivo. Meus filhos pequenos, está certo? que tem 14 anos, mas às vezes eu vou buscar meus filhos na escola e alguém vai dizer, aquele velhinho lá é o pai da Rafaela. Não dá prazer. Então, são certas coisas que além do prazer de exercitar, tem um propósito maior. Eu procuro fazer realmente tudo aquilo que eu gosto que é importante para mim. Agora, voltando um pouquinho, Isabela, no burnout que você sofreu e que você faz uma coisa assim extraordinária, escrevendo seu livro, está aqui, fazendo palestras, fazendo palestras e contando o que passou com você para que as pessoas saibam o que aconteceu com você e daí meditem e procurem não deixar que isso acontece, aconteça com elas. Eu vou dizer uma coisa a mais que eu procuro passar sempre para as pessoas. Essa vida é feita de papéis e atividades. E a sabedoria da vida é você manter esses papéis e atividades em equilíbrio. Porque não adianta você estar feliz com um dos papéis e atividade e você dar mal no outro. Você está muito feliz no seu trabalho, você está se realizando, você está mal em casa com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos, não dá. Um estraga o outro. A sabedoria da vida é manter todos os papéis em equilíbrio, papéis e atividades em equilíbrio. É dar tempo para conviver com os amigos, é dar tempo para ver a família, é dar tempo para si próprio, para fazer coisas suas. nós falamos em sono, dá tempo para dormir, é importante dar tempo para dormir, o sono é fundamental, é fundamental e é uma das coisas que arrebenta as pessoas, vocês sabem disso, vamos falar muito sobre isso, a pessoa tem que botar todos os papéis e atividades em equilíbrio e isso te leva mais facilmente rumo à felicidade. Então, olha para isso sempre você, com as coisas que você faz com a sua atividade, o teu marido que eu sei onde ele trabalha, aquilo é estresse também, é estressante também. O mercado financeiro é realmente complicado e tem que dizer, olha, vamos olhar para isso, mantenha os papéis em equilíbrio e atividade e a vida vai ser sempre muito melhor. Abílio, então, já que você mencionou, qual é a sugestão que você dá para ele, então, como um pai pela primeira vez aos 40 anos, para quem está nos acompanhando também, para este começo, mas agora com uma nova vida. Olha, Isabela, eu falaria eu falaria a hora sobre o tema, estou aqui controlando o tema, eu falaria a hora sobre o tema. ser pai ou ser mãe, para quem tem uma formação espiritual forte, quem tem valores dentro de si, quem tem uma ideia importante de família, ser pai ou ser mãe, mudar a vida, mudar a vida. Eu digo isso mais ainda agora com o nascimento da Rafael e do Miguel. Por quê? Porque quando nasceu a minha primeira filha, Ana Maria, depois São Paulo, naquela altura, para mim era uma coisa assim, normal. Os meus amigos da minha idade, estava todo mundo tendo filho, tendo filho era quando um contava para o outro, tendo filho, não sei o que, as mulheres autográficas, era uma coisa normal. pela minha idade, ter filho aí é diferente. É diferente. Eu me lembro, quando o Rafael nasceu, eu fui lá naquele vidro no berçário, no hospital, e aí eu me disse, aquela, eu falei, pode deixar, eu sei muito bem quem é a minha filha. Você precisa de uma coisa assim de posse, realmente de posse. é extraordinária, quer dizer, uma coisa assim, extraordinária. Olha, para você, teu marido, curta. Curta o antes, o durante e o depois. Curto muito. Agora, tem uma coisa também que eu passo para vocês. Ótimo. Curta a criança enquanto são crianças, porque criança é perecível. Eles deixam de ser criança. a minha filha é a Rafaela, ela está formocinha, tem 14 anos, hoje eu ainda sou o cara mais importante da vida dela, seu pai, por quanto tempo, certo? Não foi ser importante ser, mas as pessoas vão mudando, vão evoluindo na vida. Criança é perecível, aproveita bastante com criança, porque depois você vai curtir de outro jeito, vai curtir como adulto, como eu curto com meus filhos adultos, que são meus amigos. Nós curtimos com amigos, fazemos programas com amigos, esquivamos juntos, saímos, viajamos juntos, mas é outro contexto. Curte a criança, olha a tua filhinha no bercinho, quando tiver, olha, você vai ver, não adianta falar porque você não sabe para quem é, mas só você vendo. Ok, eu vou compartilhar depois com a Geise fotos, ainda temos mais uns 3, 4 meses até a chegada da nossa filha. Filho, eu preciso ser muito responsável com o seu tempo e quero te agradecer profundamente por tudo que você compartilhou. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando e que viu lá os nossos temas, carreira, empreendedorismo, longevidade, às vezes temos ideias muito equivocadas que para termos uma carreira bem sucedida a gente só tem que trabalhar. A gente não pode nos dar tempo para o conhecimento, para o lazer. e você falou aqui por 50 minutos exatamente o oposto do que muitos acreditam. E para você ser uma pessoa bem sucedida profissionalmente, financeiramente, você vai abrir mão de si. Então, mil vezes, obrigado pelo saber tudo que você nos ensinou. Foi uma aula. Obrigada, professor. Isabela, obrigado a você. É um privilégio falar com você como eu te disse, principalmente no dia do seu aniversário. Dá um abraço ao seu marido. Eu acho que ele, assim como eu espero que a Geise também, são felizardos de estarmos juntos. Diga ele que ele é um felizardo de ser teu marido, como eu sou um felizardo de ser marido da agência. Espero que ela também felizardos de estar comigo. Então, olha, obrigado por tudo. Vai firme, vai com força, continua no teu trabalho, passar as coisas para frente, alertar as pessoas para esse perigo, para esse tropeço que pode ter na vida, que é o excesso num determinado papel e numa atividade. Continua assim. Muito obrigada, Bíblia. Boa noite para vocês. Excelente 2021, que seja um ano novo de verdade e com muita vitalidade. É breve. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou liberar o Abílio, sendo muito responsável com o tempo dele, agradecendo mais uma vez toda a equipe do Portal Plenar e a Geise Diniz, querida, olha só que arranjo mais lindo que eu recebi hoje. Estou fazendo 40 anos e compartilhando dessa última hora do tempo do Abílio Diniz com você. Abílio falou sobre o excesso de um papel só na nossa vida e é isso que eu tenho falado todos os dias contigo. Nós estamos vivendo vários excessos de acessos de informação e se você não nutrir o seu corpo, a sua mente e só se inflamar, com o tempo a vida te cobra. Só que ela vai te cobrando com dores, as dores são mensageiras. Se você ouvi-la, se você ouvir a mensagem da Tempo de Pará, como o Abílio viveu uma experiência aos 29 anos. Agora, se você recusar essa mensagem, se você continuar lidando com a sua saúde como se nunca nada fosse acontecer, pode ser que exista um freio. Eu vivi a síndrome de burnout, que é o excesso de estresse de trabalho por longos períodos, essa é a definição clássica de todos os especialistas, mas depois de eu ter vivido a experiência, eu posso dizer para você que a síndrome de burnout é a ausência de si mesmo. É quando você se negligencia por muito tempo e aí, o que acontece com o tempo? A vida vai te cobrar. E aí vem um freio, como burnout, um AVC, um infarto ou qualquer outro problema de saúde que não é uma punição. É só um aviso para te mostrar que aquele caminho que você está seguindo pode te levar para um desequilíbrio físico ou mental. Agora, sabendo de tudo isso, sabendo que a gente está dormindo cada vez pior, a gente não está se alimentando bem, existe uma certa resistência ao movimento, muito sedentarismo. Então, sabendo de tudo isso, você prefere buscar a solução na farmácia, que eu já vou te dizer que não está, ou dentro. O Abílio Diniz acabou de falar sobre autoconhecimento. Aos 29 anos, ele sentiu uma dor muito forte no peito e ouviu o médico dizendo, você não tem nada por enquanto. Mas, com essa quantidade de estresse ou lidando com o estresse dessa maneira, pode ser que mais para frente algo aconteça. e assim ele fez. Então, foi uma dor muito forte no peito que o fez mudar muitos comportamentos. E é isso que eu quero, então, trazer para você nesse dia primeiro de fevereiro. Para quem, há um mês, fez uma lista dizendo 2021, ano novo, vida nova, eu te pergunto, o que você já colocou em prática? O que você está esperando para começar? Está esperando alguém? aí eu tenho já um outro recado. Se você esperar que o seu emprego mude, que o seu chefe mude, que alguma coisa fora você mude, você vai adoecer. E eu falo isso com muito carinho, por experiência própria. Então, independentemente das condições externas, procure fazer o melhor que você puder para manter o seu interno equilibrado. Porque assim, você pode mudar fora? Não. Mas você pode então controlar dentro. E assim, como o próprio Abílio acabou de nos dizer, é só com autoconhecimento que você vai conseguir manter os relacionamentos. Que você vai manter um relacionamento profissional, familiar, com saúde. Ele também falou sobre humildade. Se você perdeu a entrevista, assista desde o início. tem uma frase no site do Abílio em que ele fala humildade. Essa é a palavra-chave em torno da qual se organiza todo o processo de mudança pela qual eu passei nos últimos anos. Eu li essa frase antes, mas depois da entrevista eu entendi a origem dela. Para a gente poder viver uma vida equilibrando esses papéis que ele menciona, para a gente viver a vida equilibrando profissional e pessoal, você tem que ter humildade. Em aceitar que em alguns momentos você vai ter que dizer não. Em outros momentos você vai ter que dizer sim para você, custe o que custar. Dizer não para aquilo que a gente não quer já é difícil. Imagina você dizer não para aquilo que você quer. Para isso requer humildade. Então, Abílio falou sobre o estresse, falou sobre o estresse, desde o início da carreira dele, ele aprendeu que o estresse a gente não combate, você controla. Os conflitos, nós temos que entender que eles são normais na nossa vida. A diferença é como você vai agir diante dos conflitos ou reagir. E tudo isso fica mais complicado quando você não dorme direito, quando você não se alimenta direito, quando você não vive uma vida que vale a pena ser vivida. E muitas pessoas já completamente desmotivadas e sem energia continuam em ambientes tóxicos, já doentes, por não ter coragem de mudar desse ambiente, porque já não sabe o que fazer, porque já tentou, não é, de todas as maneiras, lidar com aquele contexto e está sem energia, sem saúde. Então a gente tem que fazer o que? Um caminho de volta, mas para fazer esse caminho de volta você precisa de humildade. Para reconhecer que você precisa de ajuda, a Bílio falou sobre terapias desde muito jovem que o ajudou a lidar com o estresse, a fazer melhores escolhas e a equilibrar os papéis. foi uma entrevista fantástica, eu recomendo que você assista desde o início, ela ficará gravada já já, eu vou disponibilizar aqui no IGTV. Então, eu conversei agora há pouco com o empresário, professor da FGV, pai, e aos 84 anos, como ele mesmo coloca na própria página do Instagram, é o entusiasta da longevidade com qualidade, que é o que eu sempre tenho perguntado para vocês, o que vocês querem? tá no livro, né, também. Você quer mais vida no próprio tempo ou mais tempo na própria vida? Você começa a semana já querendo que ela acabe? Isso é bem perigoso. Se você começa a semana querendo que ela acabe, você tá lidando com o seu tempo de uma maneira muito ruim. E isso, a médio e longo prazo, pode ter um preço. Falamos sobre a síndrome de burnout, que hoje acomete 20 milhões de brasileiros. E pra quem não sabe, quando você tem a síndrome de burnout, quando você a desenvolve, quando você vive essa experiência, a primeira medida a ser tomada é o afastamento do trabalho. E se você ama o que você faz e quer continuar fazendo o que ama com saúde, ou se você quer recomeçar em um outro trabalho, ou até mesmo escolher outra carreira, eu hoje tô abrindo a segunda turma do curso Produtividade Sustentável. Porque a gente não pode bater meta hoje e ter um problema de saúde amanhã. nenhuma meta vale a sua felicidade familiar, o próprio Abílio estava dizendo isso pra gente. Então, equilibrar esses papéis é uma habilidade e requer treino. Agora, se você não sabe por onde começar, pela minha experiência, pelo que eu vivi e por tudo que eu venho aprendendo, eu posso te ajudar se você quiser. Tem alguns momentos da viagem, deixa eu habilitar aqui os comentários, caso alguém queira fazer perguntas, eu já já entro agora, tá? Tem alguns períodos da viagem que a gente faz sozinho, mas outros a gente pode fazer acompanhado. E, como o próprio Abílio diz, autoconhecimento para os relacionamentos, para que você consiga controlar o que está acontecendo dentro e, assim, reagir e agir melhor com o que está acontecendo fora. Vanessa Bálsamo, que live maravilhosa, muito obrigada, minha amiga. Foi uma aula, não foi? Porque muitos acreditam que para a gente alcançar uma carreira bem-sucedida é só trabalho, não é? Aliás, quem já viu aquele meme que mostra várias pessoas assim, deitadinhas na cama, e aí, por exemplo, mostra o empreendedor, né? Tipo, o empreendedor não está ali na cama. Cuidado, tá? Cuidado com as crenças relacionadas ao trabalho, relacionadas a sono, relacionadas a vida. Muito cuidado com aquelas pessoas que vão te dizer para você alcançar suas metas a qualquer custo. Não, não pode ser a qualquer custo. Você precisa se incluir na agenda, Meire. você precisa ter humildade e se colocar na agenda sem peso na consciência. Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas que são comprometidas, responsáveis, dedicadas, que são ágeis, mas que estão cansadas e sobrecarregadas. Eu preciso te lembrar que o seu corpo vai pedir ajuda e que se você não prestar atenção nas mensagens que o seu corpo vai te dar, pode ser que mais para frente aconteça algo mais paralisante. E aí, isso é muito ruim. Especialmente nesse contexto que a gente está vivendo, pela segunda onda, não só do Covid, mas uma segunda onda de frustração, medo, insatisfação, insegurança, crises financeiras. Para quem disse 2021, ano novo, e achou que o ano viraria, né, e tudo mudaria, então, Ana, a gente precisa fazer a nossa parte. Não é, Daniel Nakamura? Obrigado, querido, pela mensagem aqui, também no Zap. Ainda não consegui responder, mas a primeira oportunidade eu farei. Então, a gente precisa considerar duas coisas, tá? O Abílio falou, fora e dentro. Então, vou trazer aqui para a minha experiência. Qual é o contexto que a gente está vivendo? De muita insegurança e muito medo. Muita mudança, muita adaptação e estamos cansados. Ninguém está feliz. Ninguém está feliz, por exemplo, aqui em São Paulo, hora fecha, hora abre e ninguém sabe como vai ser. Eu mesmo, estou grávida, estou fazendo aniversário, adoraria poder reunir pessoas, também não posso. Mas, enfim, isso é só aqui um detalhe, só para trazer aqui o contexto que a gente está vendo, só para a gente não esquecer, não é? O Márcio está trazendo aqui, prefiro que você passe com extrema atenção em um farol vermelho do que sem atenção em um verde. É isso mesmo, Márcio, você prestou atenção bastante no que o Abílio disse. A gente precisa realmente observar os nossos detalhes fora, mas dentro tem que estar equilibrado. Então, vamos lá, estamos vivendo em um contexto, segunda onda, de medo, insatisfação, já estamos cansados, crises financeiras. Estamos vivendo um contexto de exaustão tecnológica, porque se eu não posso encontrar fisicamente, eu posso encontrar pessoalmente. Ainda bem, veja, sempre tem o lado bom do lado ruim, mas é um fato, muitos estão exaustos tecnologicamente. Aí você soma o que está acontecendo com o Covid, a exaustão tecnológica, as nossas crenças que nos alimentam culpa por descansar, que você não pode usufruir do seu final de semana para descansar, que você sempre tem que estar produzindo ou fazendo algo. O que vai acontecer, Drica Santos? O corpo vai te enviar dores para que você tome jeito. E se ignorar essas dores, como eu chamo, a ausência de si mesmo, aí pode ser que aconteça uma pausa forçada, que é a chamada de síndrome de burnout. Alguém perguntou aqui sobre o meu livro, deixa eu ver quem foi, aqui, Cleo, aqui, dá um tempo. Como Encontrar Limite em Um Mundo Sem Limites é um best-seller e eu trago aqui 150 entrevistas de pessoas que marcam o nosso tempo, tem Cortella, Monjacóin, Carnal, Maestro João Carlos Martins, Maurício Souza, enfim, tem uma turma muito especial para lembrar como nós estamos vivendo no nosso tempo. Então, aqui está o livro. Mas, o mais importante para a gente encerrar aqui a nossa conversa é o seguinte, depois do que eu vivi com a síndrome de burnout e acumular essas experiências e já entrevistei mais de 4 mil pessoas também com burnout. O que eu entendi? A minha missão é lembrar que ou você pensa na sua carreira com longevidade, com sustentabilidade, ou você vai atingir a meta, mas vai sofrer uma consequência depois. E eu não quero que ninguém seja o funcionário do mês e depois o afastado do mês. É aqui o grande ponto que eu já vou partir aqui para a nossa conclusão. Você não pode e não há preço que pague ser o funcionário do mês e depois o afastado do mês. Então, você que é comprometido, responsável, dedicado, veste a camisa, ótimo. Mas se você não souber dizer não, se você não souber se cuidar, se você não atualizar a sua identidade, pode ser que teremos um problema e como a Daniela está dizendo aqui, está afastada. Então, hoje eu estou abrindo a segunda turma do meu curso, produtividade sustentável, para que você seja uma pessoa feliz dentro e fora do trabalho. Produtividade sustentável, nada mais é do que você fazer o que você ama com saúde ou se você não estiver trabalhando em um lugar que te valorize, se você não estiver fazendo o que você ama, para que você tenha energia e procure um lugar e tenha espaço, tenha espaço em um lugar que te valorize. As inscrições abriram hoje e eu estou muito feliz, inclusive, como é meu aniversário, de oferecer um presente que vai ser um aulão de educação financeira com o Tiago Godoy, o papai financeiro, porque eu sei que uma das, ou a principal resistência da mudança, mesmo você estando em um lugar tóxico, doente, é a questão da grana, são os boletos, são as contas para pagar. Então, para os 100 primeiros alunos, hoje, tem 30% de desconto aulão de educação financeira com o Tiago Godoy, e tem outros bônus, outros presentes, mas o curso Produtividade Sustentável, Carlinha, você vive em Portugal? Dá sim, são 26 aulas, estão gravadas, você pode acessar durante seis meses, tem material complementar em cada aula, eu vou dar duas mentorias ao vivo, uma mentoria em grupo, mas que eu ficarei duas horas tentando tirar o máximo de dúvidas e tentando orientar todos que quiserem ajuda nesse momento de recomeço, a Bílio falou, não há idade para você recomeçar, não há idade para você começar a aprender algo novo, e que tal você fazer algo por você agora em 2021, fazer por você? Atualização de identidade, para você aprender a dizer não, para você conseguir trabalhar com saúde, é disso que eu estou falando, tá? O link da inscrição está aqui na bio do Instagram, olha aí, papai financeiro já está me ajudando, é só fazer então a inscrição, Zilá, né, está perguntando do preço, veja, entra lá na página, hoje está com 30% de desconto, o que que é valoroso para você? A partir de agora, aprender a viver com saúde, com satisfação, colocando o seu talento a serviço do mundo e é muito curioso, né, o que que é caro e o que é barato, né, eu posso falar aqui, então, o valor, deixa eu ver, aprender a dizer não é mega difícil, não é, Daniela, mas eu treino o não, tá? Hoje, para essa segunda turma, a Lohane, inclusive, está aqui, ela assistiu, participou do primeiro e está dizendo aqui que o curso foi bem especial, Drica Santos, não poderei participar durante o dia do aulão, estou retornando ao trabalho, Drica, vamos, vamos marcar, né, esse aulão e o momento em que a maior parte possa, farei o melhor que eu puder para que você esteja, você está desde, né, do início da série, então, nós estaremos juntas, sim. Os 100 primeiros terão aulão de educação financeira, mentoria comigo e 30% de desconto. O link está aqui na bio, é um momento muito importante da minha vida poder compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi e tudo o que eu sei que pode manter a saúde de vocês em equilíbrio. Ana Costa, 556, fez o curso, maravilhoso, é, Ana, que história linda a sua, né, e o mais interessante é que eu vejo todos vocês, eu vejo todos vocês que entram aqui, comentam, já já, então, nessa nova turma, né, eu poderei estar cada vez mais perto de vocês que têm tanto em comum comigo, dedicados, comprometidos, vestem a camisa e justamente pela falta de orientação ou pela falta de um chacoalhão estão indo por um caminho de sobrecarga e não precisa mais. Eu estou aqui para trazer um pouco de informação para nutrir as ideias de vocês. eu tenho certeza que o que vocês aprenderão nesse curso Produtividade Sustentável é para a vida. São cinco dimensões. É uma metodologia que eu mesma criei chamada 5D. Diagnóstico, distrações, digo sim, despertar e daqui para frente. Sabe por quê? Porque não é de um dia para o outro que a gente chega como está. Tão estressado, tão doente. Então, não é de um dia para o outro que você vai se restabelecer. É claro que quem tem dor tem pressa. Mas ali eu te encaminho de uma maneira tão suave de verdade. Quem me conhece sabe que eu não sei fazer propaganda. Eu estou falando que meu coração está mandando. A Jordana está aqui. Jordana Almeida, professora lá do Ceará, maravilhosa. Jordana, entra comigo agora para a gente trocar uma ideia rapidinha. Jordana, gente, professora. E ela deu uma grande lição quando nós fizemos a mentoria e eu fiquei encantada pelo que ela disse porque uma coisa é a gente achar que funciona e outra coisa é você ver numa profissional dedicada como está fazendo bem a metodologia 5D. Se você topar, Jordana, entra comigo rapidinho agora e a gente fala rapidinho. Envia a solicitação aqui para mim. Que tal? Se anima? A gente está falando, gente, sobre produtividade sustentável e o Abílio mesmo falou, eu estava na última hora fazendo uma live com o Abílio Diniz, quando nós somos mais jovens, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e conforme o tempo passa, se você não tomar providência, se você não tiver comportamentos diferentes, hábitos diferentes, o corpo começa a doer. Ana Paula Velasquez, essa é a sua missão, conscientização social dos conhecimentos aprendidos com a síndrome de burnout. Muito obrigada, Ana. Eu sinto que cada vez eu estou mais no caminho certo. Os 5D, Cici, vamos lá, 5 dimensões, diagnóstico, distrações, digo sim, despertar e daqui para frente. E por que são 5 dimensões? Porque são 5 movimentos que funcionaram para mim, funcionaram para mais alunos que estão, inclusive aqui, alunas lindas, que é um caminho para você se reencontrar. Não é o caminho da farmácia, até o caminho da farmácia pode ser que seja mais rápido, mas ele não é sustentável. Se a nossa solução estivesse na farmácia do jeito que a gente gostaria, nós não teríamos tantas farmácias. Não estou dizendo que o remédio não seja importante, tá? Para alguns casos é sim, mas para outros não é só o remédio, você tem que mudar dentro, vai ter que aprender a dizer não, vai ter que saber dizer sim para você que é a terceira dimensão. E por que são 5 dimensões? Primeiro, você tem que saber onde você está, qual é o seu diagnóstico para você traçar a sua meta e saber para onde você quer ir. Como é que você quer saber para onde você quer ir se você não sabe onde você está? Lohaine participou da primeira turma, nunca mais foi a farmácia, sério? Gente, não me fala um negócio desse hoje que eu vou chorar, hein? Fazendo 40 anos hoje, grávida? Ai, 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 que linda. então, vamos lá. Eu vou trazer aqui rapidamente a 5D para ver se você se identifica com essa metodologia. Diagnóstico. Você precisa de um raio-x. Mas não é passando, tá? Pelo raio-x hospital. Você precisa de um diagnóstico. Você precisa saber onde você está para saber para onde você vai. O segundo D, que são as distrações, são os ladrões de tempo. É tudo aquilo que rouba o seu tempo, te rouba do que é importante, como o próprio Abelio Diniz disse agora, te rouba do que é importante. São os ladrões de tempo. A terceira dimensão é o digo sim. Digo sim para mim. Você vai aprender a dizer sim para você. Porque eu sei que você sabe dizer sim para todo mundo. Sim para mais trabalho, sim para... Né? Né? Você vai aprender a dizer sim para você. Eu treino o não. Palavrinhas antes do não. Depois, quarta dimensão, despertar. Com tudo isso que agora você está sabendo, diagnóstico, né? O primeiro D, para você saber onde você está. depois das distrações. Você aprendeu a dizer sim para você? Beleza. Então a gente vai ter que despertar. Você vai atualizar a sua identidade. Agora tendo realmente uma noção de quem você é hoje para não ficar alimentando ilusões. e depois, daqui para frente, é quando você vai atingir a sua... Atingir não, que você vai manter a sua produtividade sustentável. Lembra que eu falei? De nada adianta você ser o funcionário do mês e, tempos depois, o afastado do mês. Isso não é legal. Então, para você que está se identificando com o que eu estou falando, para você que quer continuar trabalhando com o que ama, com saúde, para você que quer gerenciar o estresse. Olha aí, Caio Lima, só passei para dizer que me inscrevi agora. Ótimo. Então vai fazer o aulão de educação financeira com o Tiago. Vai ter mentoria comigo. Não é, Caio? São 26 aulas, já estão gravadas. Fazendo a inscrição. Hoje você já começa hoje. E aí tem seis meses se você quiser. Se quiser maratonar também, e tem material complementar, tem muita coisa bacana. Ó a Jordana dizendo, as dimensões são bem didáticas. Mostram como eu fiz, com muita propriedade. Que bom, Jordana, ter aqui o seu feedback. Se você quiser entrar comigo, a gente entra aqui rapidinho, tá? Ana Geruzzi, indo lá me inscrever. Seja bem-vinda, Ana. Essa segunda turma, eu estou muito animada, eu estou muito feliz com ela, porque eu sei que muitos fizeram votos de um ano novo, mas é diferente você dar o primeiro passo. Você falar, vou fazer, e fazer, tem uma distância. e que só quando você tiver consciência das consequências do que você está fazendo, é que essa distância diminui. Então, aproveite nesse dia primeiro de fevereiro e faça por você. Dê esse passo para o seu novo ano. se até agora você não sabia dizer não, você vai aprender a dizer não. Se até agora você vivia uma agenda de ilusão, querendo fazer muita coisa, chegando à noite, dormindo mal, a partir de agora você vai se incluir na própria agenda. Então, são cinco dimensões que eu transmito nessa segunda turma do curso Produtividade Sustentável. O link está aqui na minha bio, muito simples para você se inscrever, dá para parcelar, mas especialmente os 100 primeiros alunos vão ter um aulão de educação financeira, um aulão de duas horas com o Tiago Godói, mestre de educação financeira, porque eu sei que as preocupações, o medo com as contas é um fator que te impede de fazer uma mudança segura, mesmo se você estiver em um ambiente tóxico, mas você já sabendo que ali não dá mais para continuar, aí você pensa, mas como é que eu vou pagar as contas? Bom, você vai saber então com a com aulão do Tiago Godói para os 100 primeiros. Quero agradecer o seu tempo que está comigo aqui desde sete da noite. Comecei uma live incrível, uma entrevista com a Bílio Diniz falou sobre autoconhecimento, falou sobre relacionamentos, falou sobre o controle do estresse, o controle do conflito, não é? Então, vamos juntos. Eu vou encerrar por aqui, hoje é meu aniversário, então agora eu vou jantar, eu vou descansar um pouquinho, mas amanhã eu estou de volta. Amanhã eu tenho uma live lá no Resiliência Humana, meio-dia, e depois sete da noite com a doutora médica psiquiatra Camila Magalhães para a gente falar sobre o controle do estresse. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que me escolheram, escolheram estar aqui nessa última uma hora e meia. Gratidão absoluta pelo tempo e confiança de vocês e aproveitem essas vagas da segunda turma do curso Produtividade Sustentável. É transformador. Eu tive que viver o que eu vivi, aprender o que eu aprendi para hoje te lembrar que sim, você pode trabalhar com saúde e satisfação. Boa noite, bom descanso, até amanhã.